Aí me lembra aquele velho filme do Chaplin, na época da Fundação do Capitalismo, Homens é que sois, não máquinas. E é exatamente isso, nós estamos voltando a um tempo onde todas as proteções que se fazia no mundo do trabalho estão sendo banidas. E a tal liberdade econômica nada mais é do que a concentração do lucro, mesmo que custem vidas, e aí a cada três horas uma pessoa morre no Brasil, a cada três horas uma pessoa morre no Brasil de acidente de trabalho. Presidente, só gostaria de fazer um contraponto à fala do deputado Bongás em relação a tal liberdade econômica, nas palavras do deputado, seria nada mais do que concentração de lucro. E é absolutamente o contrário, é descentralização de riqueza. Os países com maior índice de liberdade econômica do mundo são justamente aqueles em que você tem a menor desigualdade, o maior IDH e a maior descentralização de riqueza. Justamente porque a regulamentação incentiva o excesso de regulação, incentiva a cartelização e os oligopólios. A gente tem um exemplo muito claro disso aqui no Brasil, com os bancos, por exemplo, que são criticados tanto pela esquerda como pela direita, mas que só são um oligopólio. Porque, imagine, presidente, que vossa excelência tenha uma loja de roupa para fazer um paralelo com a regulamentação do Banco Central em relação ao funcionamento do sistema financeiro. E que o Banco Central determine que tipo de roupa você vende, qual o horário que seus funcionários trabalham e em que dias você abre. É claro que isso vai inviabilizar o seu negócio, é claro que isso vai fazer com que você tenha mais prejuízo e que só consiga se estabelecer no mercado de venda de roupas aqueles que estejam já bem colocados no negócio. E é exatamente isso que acontece com os bancos, é exatamente isso que acontece com a concentração de riqueza no Brasil. Quanto mais regulamentação, mais difícil para o pequeno ascender, mais difícil para o pequeno empreender. Ainda mais quando são regulamentações absolutamente inúteis. Eu tenho acompanhado uma discussão na Comissão em Defesa do Consumidor sobre um projeto de lei para criar a obrigatoriedade de se inscrever Disque 190 em embalagem de sabonete. Eu entendo a intenção virtuosa do deputado de querer colocar um contato de emergência no sabonete caso aconteça alguma coisa, fazer uma campanha de conscientização. O problema é que esse deputado esquece que a gente perde competitividade na medida em que quando a gente exporta esse sabonete para a Arábia Saudita, diz que o 190 não quer dizer nada para eles. Isso só significa aumento de custo para a gente. E outro projeto também que eu tenho acompanhado é a obrigatoriedade de se ter personal trainer em toda a academia. Mas o que é que nós, deputados, temos que criar a obrigatoriedade de ter personal trainer na academia? O que a gente dá liberdade para a pessoa administrar a academia como ela bem entendeu, frequentar a academia que ela quiser com ou sem personal trainer? Para terminar e ser bastante ilustrativo, a maior parte, na minha opinião, das regulamentações que nós criamos nesse parlamento são como exigências de se ter taças de cristal em restaurante. Se a gente votasse hoje, aprovasse hoje no Congresso Nacional, todo restaurante precisa ter taça de diamante. Os grandes restaurantes iam adorar, porque todo mundo ia conseguir ter taça de diamante, todo mundo já está bem estabelecido no mercado, eles iam conseguir arcar com esses custos. Só que os pequenos iam ter que fechar todos eles ou ir para a ilegalidade. E é exatamente isso quando a gente faz, quando a gente aprova uma nova regulamentação. Ou inviabiliza o negócio, ou joga o mais pobre na informalidade, na ilegalidade, que muitas vezes tem seus produtos confiscados pela polícia. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Kim. Então, deputado Leonardo Monteiro, subscreve o requerimento da deputada Erika Cocay. A quem eu concedo a palavra. Senhora presidenta, deputados e deputadas que compõem a nossa comissão, eu estou subscrevendo o requerimento da deputada Erika Cocay que lhe pediu voto de todos os pares membros aqui da comissão, até porque é uma audiência pública, para discutirmos uma política pública importante, que é o turismo. Portanto, quero contar com o voto de todos vocês. Muito obrigado. Em discussão. Presidente, eu só gostaria de colocar um ponto que, ironicamente, esse requerimento e esse tema ilustra exatamente o que eu quis dizer na minha última exposição aqui. O Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional a regulamentação de atividade que não ofereça risco à sociedade, risco de saúde, risco de segurança, justamente por isso feriu o princípio da livre iniciativa, princípio constitucional. Por que diabos o Parlamento Brasileiro precisa definir se o guia turístico precisa ter curso técnico, se ele precisa passar por um cursinho, se ele precisa ter faculdade, se ele não precisa? Por que a gente não pode deixar o cidadão, o consumidor, escolher quem ele quer ter de guia turístico? Se ele quer ter um morador local, se ele quer ter uma pessoa que não tem curso, que não tem ensino superior, que não tem ensino técnico? Por que a gente precisa ficar regulamentando profissão, 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 profissão só para ficar criando reserva de mercado e só para elitizar as profissões e impedir aqueles que não tiveram acesso à educação de exercê-las? Não vou me opor ao requerimento porque sou a favor do debate, mas reforço, esse excesso de regulamentação é justamente o que trava o país e prejudica os mais pobres. Obrigada, deputado. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.